Já estamos de volta e ali em julho será realizada mais uma edição do Rio Preto Rodel Caltribulls, uma das mais tradicionais e importantes festas de rodeio do país, viu? Ontem à noite teve o lançamento oficial. Durante o evento, autoridades, patrocinadores e amantes do rodeio ficaram sabendo das novidades que estão sendo preparadas para a 21ª edição da festa, que vai ser realizada entre os dias 19 e 23 de julho, num recinto de exposições. Nós estamos completando a maioridade na nossa festa e eu estou muito feliz com isso, porque foram 20 anos de crescimento da festa. Eu acho que o evento contribui e eleva o nome de Rio Preto de nível nacional. As montarias também são um espetáculo à parte. Competidores de diversos estados brasileiros e até do exterior devem participar do rodeio, que é um dos mais importantes do país. Eu acho que esse ano o Rio Preto também é servido tanto de touros, com o Raudelite, com a BTR, quanto de competidores, os meninos de camisa preta, os competidores da equipe Roseto, são jovens, calvois, uma média de idade de 23 anos. A festa, que faz parte do calendário oficial de eventos do município, também tem um lado social. Na primeira noite serão comercializados os chamados ingressos solidários, cuja renda é revertida a entidades assistenciais e ao Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto. É importante que Rio Preto seja uma cidade economicamente forte, uma cidade que gera emprego de eventos, mas que também tenha o seu olhar para o social. Talvez seja o único evento em Rio Preto que faça essa ação social, que enquanto eu estiver no comando, fazendo a festa, pode ter certeza que eu não vou parar de fazer isso. E um evento desse forte deve movimentar cerca de 2 milhões de reais na economia de Rio Preto e gerar aproximadamente 1.300 empregos diretos e indiretos. Nós temos aí um aumento de gente na cidade consumindo os mais variados produtos e serviços. E para a região a expectativa também é positiva. Esse evento ele traz pessoas do Brasil inteiro e isso fomenta o destino, fortalece o destino e logicamente o turismo de uma maneira geral. Aumenta a mão de obra, serviços, a cidade, né? E o giro é muito grande numa festa desse tamanho. E para garantir a segurança dos competidores e do público que comparecer ao evento, a organização firmou parceria com o Plano de Saúde. Nós teremos mais de 20 pessoas trabalhando diretamente, nós teremos uma ambulância, mais uma UTI móvel, nós teremos todo o nosso aparato do Complexo de Saúde. Muito bacana, hein? A grade de shows está sensacional, olha só. Vamos apresentar João Bosco e Vinícius, Henrique e Juliano, Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, Jorge e Matheus e também Matheus e Cauã. A festa será realizada entre os dias 19 e 23 de julho no Recinto de Exposições de Rio Preto.